Música Boa noite pra mim, Roque Festival Dias melhores pra nós Simbora, vem Vemos este dia Dia de paz Dia de paz Dias a mais Dias que não deixaremos passar Vivemos esperando Um dia em que seremos melhores Melhores anul Melhores anul Melhores anul Melhores anul Vivemos esperando Dias que seremos para sempre Vivemos esperando Dias que moram Dias que moram Dias que moram Pra sempre Pra sempre Curitiba, Paraná Fica Feliz, faz barulho anexas Vão, 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 vão Vivemos esperando Milhões se ganham Dias de paz, dias amados Dias que não deixaremos parar Vemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vemos esperando Vivemos esperando Sempre esperando As mãos pra cima Quem ainda acredita na parada Curitiba, vai lá Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre É pra não ouvir a voz do Prime Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Galera Momentos mágicos são inesquecíveis aqui Bora junto, vem Pra sempre Dias que não deixaremos para trás Dias melhores pra sempre Fala Pra sempre, sempre, sempre Gente, gente, gente Pra sempre Muitos mágicos são inesquecíveis 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 Dias melhores pra sempre Amantes Muitos mágicos são inesquecíveis Muitos mágicos são inesquecíveis Muitos mágicos são inesquecíveis Viver entre o mega paz Pode fazer Pensar em mágica O que a gente tem que fazer Pra ficar vivo Pra variar Só pra variar Enquanto tudo parece Não é lógica Prova de amor, tiro de amor Prova de amor A Paraná é o melhor prazer Essa noite a pedreira vai tremer Manda aí pra mim que é bom Na moral, moral Tira o tiju Na moral Na moral Na moral Mais uma, vamos ver que tá gostoso Manda por isso Na moral Tira o tiju E o rio da vida mais clara e válida Refleta de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão, não Hoje o tempo O fogo Estorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo Que volte a dor O que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir 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 Eu quero ir no amor Uma boa E isso vale a pra qualquer pessoa Realizar a força Tem uma paixão Paixão Eu vejo um novo começo de era De gente Fide, elegante Sincera Com habilidade Pra dizer Mas se daqui não Então levanta a mão Hoje o tempo Tira o amor E sorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Eu garoto vocês aí Não há tempo Que volte a dor Vamos viver Tudo milhado Pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje o tempo Hoje o tempo Hoje o tempo Hoje o tempo Aí pedreira É de vocês lá Vamos nos permitir Permitir Você gosta Eu estou Poder Ei, ei, oh, ei, oh Eu te venho com certeza de que você pode ir E eu vou com certeza de que eu vou dar Pra gente ser feliz Você se viu em junho, conseguimos ir mais longe Você dividiu com vida, com história E ajudou a construir a vida Hoje mais do que nunca somos dois A nossa liberdade é o que nos fez Vem de novo, viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar, volta Que o nosso amor está acima das coisas Nesse mundo Vai dizer que o tempo Não parou naquele momento Eu espero por você O tempo que for Lá se dá O chão do Vai só além Vem de novo Vem de novo Vem de novo Vem voltar a fé Vem voltar a fé Vem voltar a fé É amor, amor Se for A gente não viu o brilho dos teus olhos Com a vontade morrente Teus cabelos sentados escondendo Mas vi tua boca Feliz, amarelo com as palavras O que mais lava no teu peito A pele trara com a paz que existe E todo sonho bom Quis matar os seus desejos Ver a todos teus segredos Encontrar pra todo mundo Tu vejo que eu nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Amor, amor Sei, sei, sei Mas que meu filho brilho dos teus olhos Tua vontade morrente Teus cabelos sentados escondendo Mas vi tua boca Feliz, amarelo com as palavras O que mais lava no teu peito A pele trara com a paz que existe E todo sonho bom Quis matar os seus desejos Ver a todos teus segredos Eu quis contar pra todo mundo Tu vejo que eu nunca esqueci Curitiba vem Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém O que me der amor O que me der amor O que mais условiano O que mais Amém. Muito obrigado!